Vamos começar este exercício de limpeza de energias negativas, procurando uma posição confortável para o corpo. Sentado ou deitado, tenha certeza de não cruzar os braços ou as pernas. Permita os seus ombros relaxarem. Respire profundamente agora e então feche os olhos. Comece concentrando sua consciência em sua respiração. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Sinta o peso do seu corpo. Sinta o seu corpo tocar na superfície onde você está sentado ou deitado. Ao fazer isso, você se coloca no presente, no aqui e no agora. Respire profundamente, segure o ar por alguns instantes e então solte o ar lentamente. Sinta como é bom estar aqui e agora, consciente de quem você é. Para concluir, respire profundamente, segure o ar por alguns instantes e então solte o ar lentamente. respire profundamente. Observe como essas três respirações profundas já começaram a limpar toda a confusão mental. Sua respiração lenta e concentrada enviou uma intenção ao seu coração para o foco, para concentração, organização e purificação. Agora nós pedimos que você imagine que está caminhando em uma floresta muito bonita. Veja o verde das folhas. Sinta o ar puro. Aprecie os raios do sol que descem até você. Tudo é maravilhoso neste local. Tudo é agradável. Tudo transmite paz, alegria e bem-estar. Nesta floresta na qual você caminha, tudo é sinônimo de felicidade. Agora imagine o som de uma cachoeira, a água corrente neste local. Você continua caminhando até se deparar com um riacho formado pela queda d'água. Esta cena representa harmonia, paz, prosperidade, alegria e amor. A energia desta cachoeira tem a capacidade de lavar qualquer coisa que não esteja na vibração adequada do amor e do bem-estar. Ao observar esta cachoeira e o riacho que segue o fluxo, você sente um desejo em sua alma de caminhar e tocar nesta água purificadora. Você caminha em direção da cachoeira e quanto mais perto você chega, mais você sente o toque agradável da água. Você estende a sua mão e toca a água. Agora você decide entrar na cachoeira e deixar a água tocar em você. Mesmo que a queda de água seja forte, você sente a leveza e a maciez com que a água cai em você. A água vai limpando profundamente. A água vai caindo sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, seu corpo inteiro e vai levando embora toda e qualquer energia negativa. toda a energia carregada vai sendo levada embora junto com a água da cachoeira. Passe alguns momentos sentindo esta limpeza e libertação. Observe quais sensações físicas você experimenta. Observe quais sensações físicas você experimenta. Confie que o que não serve mais a você está sendo levado embora. A energia carregada sai do seu corpo e dá espaço à energia do amor. A limpeza espiritual acontece em você agora. A limpeza espiritual acontece em você agora. Sinta o bem-estar. Sinta o amor verdadeiro. Sinta a proteção. Conforme você experimenta a liberação do que não serve mais, a sua energia começa a se elevar, a se iluminar. A energia de purificação da cachoeira vai entrando em você, fluindo através de você, derramando através de você desde a sua cabeça até os seus pés. Sinta o bem-estar. Esta energia te eleva, te rejuvenesce. Te preenche com a mais alta energia do amor, da alegria, da paz e da prosperidade. Sinta o bem-estar. Você é amor. Você é luz. A energia se alinha com isso através deste processo agora. Com o seu corpo irradiando uma luz magnânima, você agradece a esta cachoeira mágica. Você agradece por sua nova energia. Você sente uma profunda apreciação por ter passado por esta experiência de ter feito isso por você mesmo. E você sente o poder e a confiança de que você pode fazer isso novamente, sempre que desejar. Você merece se sentir assim. Com este sentimento, você começa a voltar à sua consciência, ao momento presente. Você vai deixando a imagem mental da cachoeira e você se prepara para despertar. Se sentindo bem, leve, positivo e feliz. Vá mexendo o seu corpo gradativamente. Agora decida abrir os olhos lentamente e dê um sorriso. Sinta a energia radiante em seu corpo enquanto você sorrir. Sinta a mudança que ocorreu dentro de você. Você sente que está pronto para viver a sua vida de um modo diferente, leve e divertido. Sabendo que o amor te preenche completamente. E que só a energia da prosperidade, da saúde e do bem-estar vive em você a partir de hoje. Seja feliz. Seja feliz. Você merece. Legenda Adriana Zanotto